Uお お 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 ." Ô my feet, na moral, man. Opa pro reto, Fil. Olha essa põe, Fil. Esqueça tudo, mano. Venga, Fil. Mano, comprei um carro novo, não tô acreditando. Não tô acreditando nisso. Olha esse trem aqui, galera. Olha esse aqui, olha esse aqui. Olha, escuta. Mano, eu não tava acreditando nisso, galera Olha o carro que eu comprei, galera Mano, que nave é essa? Você tá maluco, viu? Você tá doido, filho deus Jurei que era zome Jurei que era a polícia Mano do céu O que que é isso, velho? O que que é isso aqui, galera? Não, o que que carro é esse aqui? Mas não é possível, velho Mano, a parada é a seguinte Acabei de tirar o meu carro novo da loja Acabei de sair da loja que eu comprei meu carro Tá ligado, galera? Pois é, sem muita enrolação Eu comprei esse carro aqui, galera Uma Audi SQ5 Zero, galera Zero, 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 zero Muito top 4x4, 354 cavalos A parada é a seguinte, galera Eu tô nas traseiras do beco, tá? O beco já fica aqui pra frente Eu tô umas duas ruas pra trás Aí, Tubarão Tá na escuta, pai? Tá na escuta? Tá na contenção? Qual que é a boa? Qual que é a boa? Vamos ver se os moleques tá por lá Tamo na contenção, né? Você deixa nós aqui trabalhando E sai pra dar rolezinho? Não tô entendendo? Ah, pra dar rolezinho É que eu não falei pra eles O que que eu ia fazer, galera Eu não falei pros meus amigos O que que eu ia fazer O que que eu ia fazer? O que que eu ia fazer? Ei, fala o seguinte Quem que tá aí com vocês aí? Tá geral? Ih, o Júlio tá aí? Quem que tá por aí? Fala aí Vamos ver, galera Vamos ver quem que tá por lá Viado, todo mundo aqui tá Eu, o Júlio O pai O Aranha A Duda e a Gata Oxi, tá geral no... Então faz o seguinte, filho Já reúne todo mundo aí Que eu tô chegando com presente Tô chegando com o Brinquedo Novo, filho Reúne todo mundo aí, meu filho Tô falando sério Vai, agora Como assim, viado? Brinquedo Novo, presente É de comer? O que que é? É de comer, mano Eles não tão entendendo é nada, galera Olha isso aqui Faz o seguinte Escuta só, escuta só Vamos ver se ele vai fazer Calma aí, viado O que que é isso? Vem cá, viado Que eu quero ouvir Vem cá, bacoeta Chega aí Ô, reúne todo mundo aí Tô chegando em dois minutos, mano Dois minutos, eu tô por aí Reúne todo mundo Ei, faz o seguinte Pega a câmera do Nando E começa a gravar Tô chegando, demorou? Demorou, viado Vai, caralho, vim Galera Mano, vambora, filho Vamos ver a reação dos meus amigos Ao meu carro novo Eita, filho Eita, roubo Vambora Mano, vocês não tão ligado O que que eu acabei de escutar aqui no radinho, mano O que? Vocês não tão ligado, mano O que, cara? O Juan tá trazendo um brinquedo novo E pelo barulho O Juan tá trazendo um brinquedo novo aí É pra mim reunir toda a galera Vão vir pro Beco Vocês vêm cá Só vêm cá Só me acompanha Só me acompanha Que aqui vocês vão Ó Eu escutei, viado Eu escutei, Guzão Viado Era o Juan, viado Eu tenho certeza que era o Juan, Guzão Corre, corre, velho Corre, curte Corre, corre, corre Viado, eu escutei, eu vi O padrão tá rico, viado É ele mesmo? Eu tenho certeza que era Caralho, que calão Por que que vocês estão confusos aí? A conta não tá batendo E o que que eu não tô entendendo? Deixa se entender, deixa se entender Ó Tá voltando? Ó, viado Ó Escuta O que 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 aconteceu? Ó O Audi, Guzão Caralho, viado Venceu na vida Caralho, viado Caralho, viado Parabéns, viado Guzão, parabéns, viado Parabéns, filho E o louco, juro por Deus Meu Deus, deixa eu ver como que funciona Caralho, por Deus Que eu comprei, filho Ó Ó, não, calma O melhor, o melhor O que? Pera aí Deixa eu conectar aqui Ó Cê é louco, Guzão Ah, tá ligado Eu mesmo não acreditava Noi bolou o fã Eu fico rico esse ano Se eu não ficasse novo Eu ia morrer tentando Eu passei com uma nave linda Na quebra Não, não, não Deixa eu mostrar o carro pra vocês aqui Ó Baixa o som, baixa o som Mano Comprei uma Audi SQ5, filho Olha isso aqui, mano Olha aqui, olha aqui Reúne aqui na traseira Quero mostrar um negócio pra vocês Olha aqui Olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, eu tô com o cobrinho já Já ganhou quase um negócio Não, é que eu tava É que eu Isso aqui Isso aqui é Outro de 500 aqui Depois eu explico pra vocês O que que tá acontecendo Mano O carro sai andando por trás também? Não Mano, eu não sei o que que é isso aqui, galera Eu não sei ainda É pra estender uma rede, pô É pra estender uma rede Mano, olha esse carro, galera Olha isso aqui, véi Olha isso daqui, mano Olha isso daqui Deixa eu... Eu nem abri o motor desse trem aqui, véi Eu nem abri o motor desse carro aqui ainda, galera Você tá no toito, véi Abriu, ó Tem a maçaneta ali Vamos ali, vamos ali, vamos ali Mano do céu, véi Mano do céu Será que eu mintei, véi? Ó, abri de maranha, véi Agora não consegue abrir, véi Agora trancou, véi Já era? Olha, olha, ele tá louco lá, véi Ah, távamos com medo, né? Quem mandou tu entrar aí dentro aí, seu catinguento? Vai, sai daí, cara Sai daí, cara Olha isso aqui Olha aqui, abre o motor Vamos abrir o motor Mano, eu nem abri o motor ainda, galera Não, quer dizer, eu acho que não, tá ligado? É o motor de dentista Olha aqui Nossa senhora, véi Olha esse trem, mano Imagina eu botar esse motor É roubado, né? V6 turbo, véi É V6, mano É V6 Três canecão aqui Três canecão lá, véi Olha isso aqui, véi Mano, mitou, véi Viado, cagou na cabeça Gela pra caramba Mano Mano, nós imaginávamos qualquer outra coisa diferente, mano Aqui Agora você tem o Golf TSI O MK5 GTI E o Audi, viado Esse que sim TSI Tá ligado? Que é turbo, não sei o que, não sei o que mais Tá ligado? Turbo filho Mano, turbo filho da mãe Que deve beber pra caramba esse trem aqui, galera Ó Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, galera Ó Banco elétrico Tá ligado? Banco elétrico Tipo assim, ó Anda pra trás Apertou aqui, ó Já anda pra trás Apertou aqui Já anda pra frente Carro extremo Mano, carro Olha isso aqui, véi Contar zero o carro, véi Você comprou zero? Mano, não é zero o carro É usado, mas olha aqui, ó Os bancos Olha isso, véi Mano, mas tá novo, cara Tem o que? Um 12 mil rodado no máximo? Não tem, mano Tem 80 mil 80 mil rodado Olha como é que tá Olha aí, olha aí Olha esse trem, cara Tá certo, tá certo Entra aí, entra aí Pode entrar, pode entrar O que que vocês acharam? Fiquei rico, não, mano Fiquei rico, tô trabalhando Agora você tá correndo Então tô bom Agora você vai dar uma boa pra gente Que close, que close, vai Isso, tirando aqui o chave Olha só Nem tinha visto isso aqui, galera Caraca, deixa eu ver o espaço aqui Eu nem vi os Clica no botão aí pra ver Meu, dá pra me dormir aí Olha isso, véi Dá pra me dormir aí Olha o ronco desse trem, véi Mano, isso aqui é um V6, véi V6, turma Ele vai pro lado Eu juro por Deus que ele foi pro lado Mexeu? Mexeu, eu juro por Deus Mexeu, mexeu É por causa da força Olha o espaço aqui atrás Aqui, mano Véi, eu nem abri isso aqui atrás Olha aqui, véi Olha aqui atrás aqui, mano Tem até ar-condicionado atrás? Mano, ninguém Parece que ninguém entrou no carro atrás Olha aqui, véi Olha aí, Nando Você que entende um pouco mais de carro Olha aí Eu tenho um pato na tapurinha Hã? Eu tenho um pato na tapurinha Tem uma parte aqui, né? Olha isso, véi Vamos dar um rolê, viado Da hora ou não? Mano, a parte de trás é panorâmica Aham, a parte de trás aqui Olha aqui, olha aqui O teto solar dele Abre pra caramba, véi Ó É alto pra caramba É um dos maiores teto que eu já vi Tá ligado, mano? Olha a traseira desse carro, véi Caraca, fi Nando E tô, viado Porra, mano O que você achou, Nando? Caraca, mano Tô até sem palavras De verdade De verdade Eu nunca achei O que que te fez? Eu fiz o que que eu fiz aqui? É teu mesmo, esse carro? É meu, juro por Deus Comprei, véi Cuidado, você é louco Parabéns, viado Tamo junto, mano Mano, de verdade, galera Eu acho que eu nunca pensei em ter um SUV, tá ligado, mano? Só que isso aqui não é um SUV comum Esse aqui não é um... Não é um... Não é um esportivão, mano Isso é um SUV esportivo É um SUV esportivo, tá ligado? De videogame De videogame O único SUV que tem videogame é esportivo É o seu Aí que tá Não, mano É tipo assim, ó Pra mim, a minha cor favorita É o vermelho Olha ele, tá louco? Não, sai fora, cara Sai fora Deixa minha lixeira lá, cara Vamos batizar O que batizar? Vou batizar tua cara daqui a pouco É cada um que me apronta De verdade, galera Vão tirar a plaque e vão testar ele Vão dar uma volta Mano Nossa, véi Meu, mano Vocês não tem ideia Vocês não tem ideia Não, eu tenho que ir no McHoney Eu tenho que ir no McHoney Eu tenho que ir no McHoney com o carro Eu tenho que ir no McHoney com ele, hein? Tenho que ir no McHoney Mas ele no McHoney tem aquele negócio lá Sai onde que nós temos que ir Pra onde? Pra zo... Zobombom Pra onde? Pra que zorra, rapaz Que zorra Zorra total A zorra total Meu Deus do céu Mano Vocês não tem ideia Do que esse carro acelera, galera Vocês não tem ideia Do ronco desse carro Vocês não tem ideia Tipo assim, mano É incrível, mano Incrível Olha aqui, ó Vou entrar aqui dentro Mano É surreal, véi Surreal Surreal mesmo Tipo assim O carro tá muito zero, galera Muito zero mesmo Tipo, ó Não tem um detalhe Em, tipo, nada, tá ligado? Nada de banco De nada Tipo Tudo zero, mano Tudo zero, zero 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 O carro tá zerado, tá ligado? Tipo, ó Apoio de braço aqui e tal Mano, o carro tá zerado Entra aí, olha aí Cuidado com a cerveja aí Vamos, vamos, maquerone Vamos, maquerone Bom, eu quero chamar uma coisa Gostar seu carro, vamos, cara Ah, Deus do céu Isso aqui é coisa do capeta É coisa do capeta É coisa do capeta Mano, olha aqui, ó Tá marcado aqui, ó SQ5 aqui atrás Aqui no teu banco É, Deus, que demônão Da hora ou não? É coisa de lux, senhor É coisa de lux, senhor Mano, de verdade É coisa de maquerone, que é maquerone Vai, vai no maquerone Vamos no maquerone Galera, olha aqui, ó Tem um botão aqui Que se eu clicar aqui Olha aqui Abre sozinho Esse barco Mano De verdade, velho De verdade, mano Eu tô Eu tô sem palavras pra esse carro Tô sem palavras, tá ligado? Combinou comigo Combinou comigo? Combinou, combinou Ah, carica Carica, carica Carica Mano Rapaziada, bom Reúne aí Alô Elon Musk Ah, a gente tá vindo aí no beco, viado Pode falar Tá vindo aí no beco Ó, a parada é a seguinte, filho Eu nunca pensei Que o Ceará Tá mandando volta Tá querendo brigar Tá querendo bater Mano, eu nunca pensei Que eu ia comprar Um carro desse, mano Ó, que carro você esperava Que eu ia comprar? Ah, mano Na realidade Na realidade Eu jurava que, mano Uma Evoque A Evoque BMW Que BMW? Z4 Z4? Por que a Z4? É que aquele dia Passou uma aqui na frente É isso Ah, entendi 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 Que carro você achou Que eu ia comprar? O Camaro, né É que o Camaro tava indo No beco Ah, o Camaro A Z4, ela tem aquela frente Grandona Que é mó nariguda Eu falei Ah, a cara do patrão Esse carro É, a cara do patrão Você vai vir Vou dar lambada Na tua cara Eu quero levar No McHoney A Duda não quer ir com o ar No McHoney? McHoney, McHoney Que carro você achou Que eu ia comprar? Assim que eu vendi o jitinho Você ficou triste? Que carro você achou Que eu ia comprar? Vou levar Não sabe? Comprou uma BMW Alguma coisa assim Não sei Mas você imaginou Que era um SUV assim ou não? Não Tá E você? Que carro você achou Que eu ia comprar? Vocês nem entendem carro, né? Não Mas imaginou Que era um SUV assim? Tronto Mano, oi? Eu nem sei qual que é esse carro Mas é o viador Você não sabe Que carro que é É um Audi SQ5 Mano Galera 4x4 4 saídas de escapamento Aqui embaixo Só vou falar um negócio Pra vocês Pensa num trem Que bebe Imagina Maica-aranha? Mano, bebe Maica-aranha? Bebe Maica-aranha Bebe Maica-aranha Juro por Deus Então vamos ter que Fazer uma sociedade Com o dono do posto ali Com o dono do posto Mano, eu já vou reunir aqui Isso é só a partida dela Olha isso, velho Caraca, mano Parece o roco do Gliu Mano, esse aqui é o meu carro novo, tá ligado? Galera, espero que vocês tenham gostado Curtiu, mano? Ô, viador, na moral Olha essa porra, viador Esqueça tudo, mano Cê é louco É uma secada Menina na quebrada Parece mentira Eu mesmo não acreditava Vai bolou um plano Fico rico esse ano E eu ia comprar uma Audi Até final do ano Bom, galera É isso Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Deem boas-vindas Ao novo carro do Beco Audi SQ5 4x4 Galera, fui ver, mano Esse carro tem 354 cavalos Original, mano 354 cavalos Eu ainda vou marcar a reação dos meus amigos Porque eles estão achando que Mano, é que eles não estão ligados Na potência desse carro, tá ligado? Mas vocês vão ver, mano Vocês vão ver que esse trem anda E anda e não é pouco, mano Anda é demais É isso Fui Tchau 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 Tchau